Olá, nesse vídeo vamos aprender a incluir dois recursos importantes do conteúdo interativo H5P. Especificamente, vamos usar o vídeo interativo. Se você ainda não sabe como incluir um vídeo interativo, procure nos vídeos anteriores como chegamos até essa tela. Basicamente, nós escolhemos incluir um recurso H5P, incluímos o nosso vídeo e agora então vamos aprender a interagir, adicionar interações dentro do nosso vídeo. O vídeo está sendo apresentado aqui e aqui em cima nós temos os recursos possíveis para interagir com o seu aluno. Então, são vários recursos. Nesse vídeo vamos falar sobre o label e o text, rótulo e texto. Bom, como vocês já sabem, nós temos um vídeo com música e em algum momento você pode decidir colocar um rótulo. Para você colocar um rótulo, você vai clicar sobre o ícone rótulo e escolher o tempo de exibição, quando ele começa, quando ele aparece e quando ele some. Então, aqui eu vou colocar apenas 45 segundos. Você pode escolher se o vídeo vai parar naquele momento ou não e escrever o conteúdo do rótulo em si. Então, você poderia escrever aqui, Universidade Federal de Santa Catarina. Depois de escolhido o texto que você quer incluir no seu vídeo, basta você clicar no botão Done. Ao clicar no seu botão, o texto aparece aqui. Você tem a possibilidade, então, de arrastar o texto para qualquer parte do seu vídeo. Essa será a posição em que ele vai aparecer no seu vídeo. Se você tiver e quiser editar o que você escreveu, basta você selecionar o conteúdo e apertar em editar. Vejamos. Dando continuidade, o vídeo aparece e até 45 ele some em 46. Podemos também incluir um texto. Qual a diferença entre o texto e o rótulo? O texto me dá mais opções do que simplesmente a opção de não formatar. Então, no texto, nós podemos formatá-lo de algumas maneiras. Temos mais opções na formatação. Por exemplo, nós podemos visite a página da UFSC Araranguá. E aqui você coloca o endereço araranguá.ufsc.br. Bom, mas isso não é um link. Se você quiser transformar isso em um link, você copia a palavra, você seleciona as palavras que você quer e vai nessa opção link, incluindo então a URL do seu link. Você pode incluir formatações negrito, itálico e até o riscado. Você pode pular linhas, incluir lista de afazeres. Fazer uma lista. Primeira, segunda. Você pode também escolher um rótulo que vai aparecer no seu vídeo. Então, o texto pode aparecer como um botão ou como um pôster inteiro. Se é um pôster, ele vai aparecer ele completo na sua tela. Se ele é um botão, ele pode aparecer um rótulo. Então, visite a nossa página. Vejamos a diferença. Quando é botão, você seleciona. Ele fica desse jeito. Com um botão e aqui o rótulo que você incluiu. Caso você opte por pôster, vai aparecer o texto inteiro conforme como está aqui. Então, o texto tem duas opções. Botão ou pôster. Além da opção de tempo de exibição e pausar o vídeo. Vejamos como fica quando pausamos o vídeo. Vamos colocar a opção de botão e pausar o vídeo. Salvar. Infelizmente, aqui a gente não consegue visualizar, fazer o clique. Para a gente visualizar o clique que foi dado, nós temos que salvar e mostrar. E agora sim, no vídeo interativo, que nós podemos visualizar como ficou. Aqui em 40 segundos, aparece o rótulo que nós colocamos. E em 53, vejam aqui. Vai aparecer o botão e vai parar o vídeo. Paramos o vídeo. Visite a nossa página. Você clica. Ele apresenta, então, a informação que foi colocada como texto. Para continuar o vídeo, basta clicar novamente em continuar. E o vídeo continua até alguns segundos. Então, ele vai sumir com o botão, como nós vimos anteriormente. O botão sumir. Certo? Bom, era isso até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais recursos do vídeo interativo do H5P. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho